Essa vai pra bandida que gosta de bala, que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só a queda de lado e até uns homenagem ela quer fazer E diz ela que só dá pra mim, me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, faz que insulta, mão no joelho e para, filha da puta Esfrega a bunda na rapaziada, essa vai pra bandida, faz que insulta, mão no joelho e para Esfrega a bunda na rapaziada, essa vai pra bandida que gosta de bala, que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só a queda de lado e até uns homenagem ela quer fazer E diz ela que só dá pra mim, me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, faz que insulta, mão no joelho e para, filha da puta Esfrega a bunda na rapaziada, essa vai pra bandida que gosta de bala, que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só a queda de lado e até uns homenagem ela quer fazer E diz ela que só dá pra mim, me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, faz que insulta, mão no joelho e para, filha da puta Esfrega a bunda na rapaziada, essa vai pra bandida Faz que insulta, mão no joelho e para, esfrega a bunda na rapaziada, essa vai pra bandida que gosta de bala, que quando anda bate ela quer fuder Nem tira a calcinha, só a queda de lado e até uns homenagem ela quer fazer E diz ela que só dá pra mim, me conhecer o pesado é fácil É que eu gosto da sentada dela, mas não tô apaixonado Essa vai pra bandida, faz que insulta, mão no joelho e para, filha da puta Esfrega a bunda na rapaziada Esfrega a bunda na rapaziada Filha da puta, esfrega a bunda na rapaziada Esprete no funk oficial, é o trem, vai segurando o povo